Fundação Carlos Chagas escolhida como a banca organizadora do próximo concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima. E aqui nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre essa banca e o que você tem que fazer para você conquistar a tão sonhada aprovação. Vamos juntos! Fala pessoal, professor Fábio aqui do Sou Concurseiro, vou passar. Bom gente, está vindo aí o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, um dos órgãos mais prestigiados de todos do Poder Judiciário, até porque a remuneração de um servidor hoje do TRT ultrapassa 14 mil reais. Então assim, é uma grande oportunidade e hoje os concursos públicos a nível federal, do Poder Judiciário, todos são de nível superior. Não sei se vocês sabem, acabaram os cargos para nível médio, não existem mais cargos para nível médio no Poder Judiciário Federal, que aí envolve o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Eleitoral. Então é nível superior, você tem que ter nível superior. Quando eu falo nível superior, envolve bacharelado, licenciatura, ou até mesmo curso de tecnólogo são aceitos. Qualquer curso superior é aceito para o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Bom, como foi anunciado o concurso público, vão ser 80 vagas para esse próximo concurso do TRT 11, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do TRT, perguntando se já tem alguma banca organizadora, e a gente recebeu essa seguinte resposta. Como presidente da comissão do concurso C077, informa que a instituição realizadora será a Fundação Carlos Chagas, escolhida pela tradição, bem assim pelo ótimo resultado do concurso anterior, o C076, cujo prazo de validade inspirou no mês de junho desse ano. As tratativas para o concurso prosseguem com reunião com a citada instituição no próximo dia 21 de julho, a fim de que se defina a base para a redação do edital de inscrição. Qualquer outra informação será dada pela comissão do concurso no momento adequado. Então, FCC, confirmada como banca organizadora. E a FCC, gente, ela é uma banca que eu posso dizer para vocês que ela é muito papou. O que eu chamo de banca papou? É a lei ali que você tem que ter, tá? E ela vai fazer jogo de palavras. Então, muitas das questões da FCC envolvem esse jogo de palavras quando temos disciplinas da área do direito, tá? Para você que vai fazer esse concurso TRT11, as duas principais disciplinas não tem para onde fugir, é direito do trabalho e processo do trabalho, tá? Fala, mas eu tenho que ler toda a CLT? Não, não é toda a CLT. Existem ali os artigos mais importantes da CLT que caem nas questões de direito do trabalho e os artigos mais importantes da CLT que tem ali para processo de trabalho, que envolve também processo de trabalho, um pouco ali de processo civil, tá? Mas o que eu quero alertar aqui vocês, tá? A FCC, ela vai fazer sempre, ela já faz isso já há muito tempo, jogo de palavras. Muitas das questões da FCC é trocando ali uma palavra que aí, né, torna a questão errada. Então, é um trabalho de muita leitura da lei, mas com muita atenção. E sempre tá, pô, se a FCC mudar essa palavra aqui, e se ela tirar esse não, se ela colocar um somente. Então, existe ali umas técnicas para que você consiga realmente se dar bem nessas provas da FCC. Uma grande dica que eu dou para você, um, é você já ter já os assuntos mais importantes para esse concurso TRT11, tá? Não é para você querer pegar ali o edital todo, que provavelmente vai vir a CLT toda, não sei se você já viu a CLT, é uma lei muito antiga, né, é muito complicada. Então, você tem que estar centrado nos artigos realmente mais importantes da CLT. E dois, resolver questões. Desses artigos mais importantes, você tem que resolver muitas questões para você entender como é que é o nível de cobrança da banca. É completamente diferente, tá? De uma Sebrasp, de uma FGV, de uma Fundação Getúlio Vargas. Então, cada banca tem o seu método, a sua forma de cobrar as questões. Então, como é que você começa a identificar essa forma de questões de determinada banca? Fazendo questões, tá? Então, o que você pode fazer já agora? Você já pode pegar questões de tribunais regionais do trabalho que estão acontecendo pelo Brasil, tá? E já que são pela FCC, tá? Fábio, tem TRT que está fazendo concurso por outra banca? Tem. A maioria dos TRTs utiliza a Fundação Carlos Chagas como a banca padrão, tá? A maioria. Mas não vai pegar questões de outra banca, do Sebrasp, da Fundação Getúlio Vargas. Se você está mirando o Tribunal Regional do Trabalho, tem que ser só a Fundação Carlos Chagas. A partir de agora, você só vai resolver questões da Fundação Carlos Chagas. No mundo dos concursos, quando a gente está estudando para um concurso que ainda não tem banca organizadora, a gente trabalha com várias questões de várias bancas. Mas a partir do momento que foi definida a banca organizadora, ah, minha gente, aí, ó, agora é, ó, de resolver questões da banca que foi escolhida, no nosso caso aqui, Fundação Carlos Chagas, de forma alucinante. Bora fazer o seguinte, gente? Eu estou recebendo muitas mensagens de vocês, agradecendo pelos materiais que a gente está entregando para vocês aí, tá? Que estão focando no TRT11. Aqui na descrição desse vídeo tem uma série de materiais. Tem o edital verticalizado, tá? Gratuito para você baixar. Tem aqui o Raio X, que são já os assuntos mais importantes para esse concurso TRT11. E tem o desafio 7 dias, né? Que está todo mundo me parabenizando, está incrível esse desafio 7 dias. Dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo, nos primeiros comentários aqui também, que a gente está colocando os links aqui para você ver qual desses materiais você quer ter acesso para ajudar você na tua aprovação. E não deixa de sair aqui antes desse vídeo sem a gente curtir, sem a gente comentar. Comenta aqui qual a tua dúvida. É graças a esses comentários que eu gravo mais e mais vídeos aqui para você no canal, tá bom? Meu, muito obrigado. Eu espero ver você trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho. Tchau, pessoal!